Uma câmara de segurança registrou um acidente entre uma moto, uma carreta e um ciclista. Olha o estrago. Aquela imagem lá? Gente do céu. Roda de novo, diretor. Gente do céu. A bicicleta tenta frenagem, né? Ela tenta frear ali, mas ela derrapa. Olha lá. É, gente, mas cá pra nós, né? Bicicleta tá toda errada descendo ali na contramão. O bicicleteiro, né? Eu chamo de ciclista, eu chamo de bicicleteiro. Olha só, cara. É isso que eu ia falar. O bicicleteiro tá todo errado descendo. Viu, diretor? Fica tranquilo, tô ligado aqui. Agora, olha o motociclista, a velocidade que ele vem. Eu vou atravessar na frente da carreta, vai dar tempo. É, Fantônio, já vi as imagens aqui. A batida aconteceu na MGC 418 em Teoflotone. Conhecida como Estrada do Boi, ou Rodovia do Boi, né? Rodovia do Boi. Foi na última segunda-feira. Só que as imagens só foram divulgadas ontem. Por isso você tá vendo ali 30 do 1. Ô, Fantônio, eu não gosto de ficar falando quem tá errado e quem não tá errado, não. Porque eu não sou perito em trânsito, né? Sou só condutor. Mas o bicicleteiro tava na contramão de direção. O motociclista, que eu posso chamar de motoqueiro também, vem rápido. E a carreta, que não consegue frear de qualquer momento, há confusão, hein, Fantônio? É, Nicometes, o cenário é justamente isso. O motorista do veículo de carca, o motorista da carreta, é a vítima dessa situação, porque ele, felizmente, estava com a velocidade compatível com a via, a atenção, o posicionamento correto. O ciclista, ele atravessou a pista, estava na contramão, conforme você disse, e o motociclista, ele saiu, há uma dúvida aí se ele saiu do pátio, do poço de combustível que existe. Existe um poço de combustível aí no canto superior esquerdo da tela, é a saída de um poço de combustível e também de uma avenida que dá acesso ao bairro Matinha. Então, a conduta dos dois motoristas, vale lembrar que ciclista é motorista de veículo de tração humana perante o Código de Trânsito Brasileiro. E aí as pessoas, quando utilizam esse tipo de veículo, esquecem disso, que esse cenário aí teve ferimentos graves para o ciclista e a polícia está fazendo avaliação, porque isso acontece no local de perímetro urbano, de uma rodovia, com a velocidade máxima de 40 quilômetros, com redutores de velocidades. Essa questão do sujeiro na pista aí, essa areia, ela realmente traz um risco muito grande para motociclistas, ciclistas. Então, todos esses fatores têm que ser pensados e repensados para evitar esse tipo de situação. E aí a vítima, o ciclista, fica prejudicado com a lesão grave no membro inferior, principalmente no pé, por conta dessa situação. Então, a Polícia Militar Rodoviária está fazendo avaliação desse acidente, mas antecipadamente pede aos motoristas que respeitem as normas de trânsito e que pratiquem a direção defensiva, Nicometes. E aí, Fantônio, a gente está falando aí, por exemplo, o jeito que o ciclista é projetado ali debaixo da... Por pouco, hein? Mas foi por muito pouco que esse caminhão não passou completamente sobre o corpo dele, né? Olha, já tinha tomado a pancada, né? A nossa frase está falando que o pé dele quase foi dilacerado. Aí vai para o hospital lá, a turma consegue... A turma da ortopedia dá um jeito. É, mas esse acidente aí, eu vou te contar um negócio, hein? Ô, gente, vamos ter mais cuidado aí, né? Bom dia, o que adianta a pressa? Como é que fala o ditado lá, Lamonier? Você que me ajuda? A pressa é inimiga da perfeição. Ditado antigo, gente. Hein? Quem tem pressa come cru? O que é isso? Tem esse também? É, aí, Fantônio, quem tem pressa come cru. Lamonier falou aqui, ó. Não pode, aí. Obedecer as regras de sinalização é o mínimo. E outra coisa, viu, Fantônio? Você avisa o pessoal do Jequitão e do Mucuri? Eu estou fazendo essa campanha aqui na nossa região também. O ciclista tem que obedecer as regras de sinalização, gente. Unicomedes, vale ressaltar que o ciclista, vou repetir, o ciclista montado no seu veículo, ele é um condutor. Ele tem que obedecer as regras de circulação. E se você fizer uma projeção, se você tirar o ciclista dessa imagem aí e analisar a trajetória do motociclista, você imagina se esse motociclista desequilibra ou dá uma derrapagem naquela areia ali, na frente dessa carreta. Então, tudo isso são fatores que precisam ser avaliados e os condutores precisam ter mais paciência, conforme você disse. Tem que ter mais cautela, porque a vida sobrepõe a qualquer outra circunstância. O ciclista até tentou se esquivar aí da batida, ele chegou a ficar de lado antes da colisão. Ele pressentiu que realmente iria se envolver no acidente. Mas, sinceramente, esse carreteiro, motorista profissional, se ele não tivesse com a segurança, praticando a direção defensiva, talvez ele passasse por cima dos dois, né, Comédios? O sorte do motoqueiro ali, né, que ele é grandão, né, conseguiu pelo menos sair de pé aí. Obrigado, Fantônio. Obrigado, Fantônio.